Fala pessoal, começando mais um vídeozinho com vocês nessa sexta-feira, finalzinho de semana, aquele dia que vocês estão ligados aqui, né? Só dá aquela buzinada pra dar certo aqui, né? Aquele dia que vocês estão ligados, que acontecem algumas coisas, algumas paradas, que o TAP 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 Então deixa aquele like já no iniciozinho do vídeo aí, eu tô vendo que tem bastante gente chegando, mano. Tá ligado? Tá ligado? Muita gente nova aí que ainda não, tá ligado? Não virou inscrito do canal ainda, mano. Mano, eu tô sentindo que tem algo errado, velho. Tipo, no sentido de que era pra mim estar vendo alguém, mas eu não vejo ninguém, mano. Deixa eu trocar de roupa aqui, rapidão. Aqui, tá ligado, né, mano? Vou botar aqui, ó. Porque sempre quando eu boto essa camisa aqui, alguma coisa acontece com o Flamengo. Mas eu acho que amanhã ganha, hein, mano. Do Liverpool tá fácil, hein. Quer dizer, eu não sei nem se é contra o Liverpool, mas deve ser, velho. Deixa eu ver aqui, velho. Agora eu vou me estar vendo alguma coisa por aqui, mano. Deixa eu ver se tem alguém por aí. Calma aí. Vou mandar uma mensagenzinha aí. Vamos ver se aparece alguém, mano. Parece o seguinte, eu tinha que resolver aquela parada do carro lá, tá ligado? Eu não vou fazer nada não, tá ligado? Pensei também, né? Pô, foi só um carro, né, mano? Foi nada demais, não. Só comprou o carro que eu ia comprar, né, velho. Opa, alguém me respondeu aqui. Aí, ó, o cara mesmo, ó. O cara que conhece aquela menina lá. Eu vou falar com ele, mano. Tá ligado o cara aqui do morro aqui, o chefe aqui. Vamos ver se ele tá aqui. Já tô colando aí, demorou. Deixa ele vir aqui, mano. Vou conversar com ele. Mas eu acho que não foi nada mesmo não, tá ligado? Ela só comprou na minha frente, mano. Ela tinha mais dinheiro, pegou e comprou a porra do carro, né, mano? Fazer o quê, né, velho? Mas porra, 900 conto, velho. 900 conto. Eu também tenho que pagar ele, né, velho. Ele pagou a parada lá pra mim. Vamos ver também. Mas ele não vai querer comprar, guys, minhas paradas agora também? Por quê? Porque os caras, eles que estão vendendo agora, teve uma atualização, que é eles que estão vendendo, mano. Não é mais eu ir lá na parada e comprar. Então deixa eu ficar daqui de cima aqui, que eu também não sou besta. Quando ele brotar ali, eu desço, né, mano? Então teve essa atualização que é eles que estão vendendo agora. Então não tem por que eu vender pra ele, né, porra? Se é ele que vende. Eu vou ter que... Eu quero achar aquele cara, o... Que vende as paradas pra mim. Deixa eu ver se ele tá aí também. Mandei mensagem também. Deixa eu ver se ele tá por aí. Que aí eu já peço, já dou a parada na mão dele e já sai vendendo aí. Já vai ganhar um dinheiro a mais. A favela ali aqui de cima é bonita, mano. As caixas d'água. Toda casa tem duas caixas d'água, né, mano? Acho que eu já falei isso, né, mano? Engraçado que a minha não tem não. Olha lá. Olha, por isso que tá faltando água. Não tem caixa d'água ali na minha? Não, esse negócio tá errado aí, tio. Por que que minha casa não tem caixa d'água? Ah, tem sim, mano. É que meu campo de visão não é, tá ligado? Não consegue enxergar uma caixa d'água, mano. Acho que eu tenho miopia. Eu ouvi buzina. O cara tá chegando aí. Chegou, chegou. Aquele carro bonitinho dele que ele tem, ó. Carro feio da porra, velho. E aí? Eita, você tava isso, não? Eu tava lá de cima, lá, olhando, porra. Tá juntando na tua casa? E aí? Nada, tava vejando ali. Tranquilo, tranquilo. Deixa eu te falar um negócio aí, mano. Não sei se foi ela, tá ligado? Mas você conhece aquela menina que tava com você aquele dia, não tá aí? Ah, né. A menina aí? Ah, sim. Tinha uma menina com você. Sim, sim, tô ligado. Você sabe se ela comprou algum carro novo aí? Cara, pior que não, mano. Mas eu posso perguntar pra ela aqui. Deixa eu mandar uma mensagem aqui pra ela. Não, veio, veio. Mas não é nada demais, não. Só pra confirmar se foi ela mesmo. Deixa ele ver lá. Se foi ela mesmo. Eu não sei se eu tenho certeza. Perguntei aqui pra ela. Deixa pra ela me responder. Não, porque ontem eu fui comprar um carro, mano. Aham. E, tipo, tava tudo certinho, tá ligado? O carro com o cara lá. Só pra te falar um bagulho isso, teu. Toda seriedade. E eu falo aqui pro pessoal dos barracos aqui e tudo, tá ligado? Compra comigo que eu dou um descontinho a mais ainda do que já tem de desconto. Carro? É. Não, mas o carro que eu ia comprar, você não tem não, porra. É isso que eu tô te falando. Ah, tá. Eu ia comprar o carro, tava certinho. Eu ia desembolsar um dinheiro pra caramba. Eu ia desembolsar uns trezentão. Sim, sim. Do nada, o cara chega pra mim, ó. Porra, porra, tem uma mina aqui que me ofereceu novecentos mil, véi. Aí eu me quebrou, véi. Porra, novecentos mil? Aí quebra. Porra, não sabe? Vê no quadrado, véi. Vê no cacete, mano. Aí quebra, meu. Porra, mano. Aí é foda, véi. É, é aquele chicão lá que tem dinheiro pra tudo, viu? Nossa, eu fiquei tudo, mano. Tá maluco. É o quê? É aqueles caras que tem dinheiro pra tudo, mano. Pode sair, ó, entregando dinheiro aí. Eu vi ontem um cara pagando quase quatrocentos mil no Chevette 85, que... Porra, aí tá me tirando, véi. É, o pessoal é lóplo de mano. E a leilão ontem, véi. Leilão mais furada que eu já vi na minha vida, véi. Aí é quebrada. Mas tá de boa, tá de boa. Aí eu ia ter que te passar o dinheiro lá, pô. Você pagou os quarenta capucada. Não, aí é isso que eu queria te falar, Soutão. Você acha que eu paguei, Soutão? Não pagou, não? Óbvio que não, Soutão. É o que eu te falei desde o início, Soutão. A Farc e eu, meu irmão, é tipo família, cara. Ele fala aquilo dali porque é o trabalho dele, tá ligado? Mas aquele cara dali tava até querendo resolver uns outros bagulho aí comigo aí, pá, entende? Aí... Eu só mandei... Eu peguei o telefone lá na hora e ele mandou uma mensagem bem assim, ó. Finge que eu enviei. Finge que você enviou. Entende? Ah, pode crer, pode crer. Tá de boa, então. Tá de boa, então. Tranquilo. Eu ia até te passar um negócio ali, mas... Já que você não pagou, deixa aqui. Não, pode ficar tranquilo aí. Soutão, você vai... E como é que é isso aí? Pode falar, pode ficar. Como é que é esse negócio aí agora? Eu tenho que comprar de você mesmo? É, mano. Pior que agora tá sendo isso. A prefeitura resolveu isso. Eu vou subir lá agora, tá ligado? Lá onde? Lá pra... Ah, lá nos caras. Você vai lá comprar os caras. Eu tô esperando o cara chegar ali. E quanto é que você tá vendendo aqui? Cara, pra ti, mano. Se tu for subir lá comigo, eu vou te vender no mesmo preço que eu comprar. Tu paga, tipo... Porra, sério? O mesmo preço que eu vou pagar, tá ligado? Eu não fico sem lucro, sem nada. Eu vou lá com você, mas quem vai comprar é você. É. Aí, só que depois eu vou ali no bequinho... Só vou te acompanhar. Depois do bequinho ali eu vou lá e te pago. É tipo isso. É coisa assim. Ué, sei que... Sei que é... Isso aí pra cá, tá ligado? É porque, assim, eu vi viatura aí, pá, tá ligado? Aí... O que eu posso fazer pra você, mano? Te dar uma ajuda, tá ligado? Você me fala por onde você vai passar, que eu fico aqui no Brasil andando de moto, é tipo, te chamar a atenção pra mim, tá ligado? Pode crer, pode crer. É, uma boa. Pode ser, pode ser, pode ser. Vai ficar melhor, mano. Porque você vai lá, você me dá o toque. Eu tô descendo por tal lugar. Aí eu vou praquele lugar lá e... Taca o terror, mano. Aí eu vou te falar se tá limpo ou não. É que eu vou limpar uma grana lá que os caras tão lá me devendo lá. Mais de meio milhão lá. Aquele dinheiro ainda? Aí eu vou cobrar. Mas a gente fica muito parado nessa porra aqui não, meu. Os caras chegam aí do nada aí, né, véi? Eita, o que? Eita, o que? Deixa pra dano na sua casa, sua casa, sua casa. Ah, vou cá, vou cá. Porra, derrubaram minha moto aqui, tiozão. Cara, que carro doido é esse aí, irmão? É eu, é eu, é eu. É eu? É eu quem, mano? Não, é eu, cara. Suave, tá suave. Porra, dá muito meio susto, viado. Foi mal, foi mal, foi mal. Minha moto até caiu aqui, véi. É, não, tranquilo. Eu vou, ele vai fazer o seguinte, o Tonho vai resolver dar uma ajudinha aí, que ele já quer comprar, tá ligado? Aí como o cara já é parceiro, já tá ajudando nós aí nos bagulho aí, a gente vai lá, compra, eu vou vender pelo mesmo preço, eu nem vou ficar sem lucro, tá ligado? Mesmo preço que eu pagar, eu vou dar pra ele. Porque aí, em compensação, ele vai ver se dá uma ajudinha aqui, ficando dando umas olhadas. É, eu vou ficar, na hora que vocês voltar, tá ligado? Na hora que você for voltar, me dá um toque, que eu vou fazer o mesmo trajeto e vou limpando. Se tiver polícia, eu vou dar uma fuga nele, tá ligado? Você quer elogiar agora, amigo? Isso aí. Você aqui é o Tonhão? É. É quem esse rapaz aí? Meu nome é Gilmar. É que acabou de entrar. Foi mal, esse aqui ele é passar a mão no seu saco. É uma saco do dedo aí. Que é isso, cara? Aí eu fico estranhando. Mas de boa, se você quiser fazer agora... É, vamos lá, vamos lá, pô. Vamos lá já. Então, vamos lá. Demorou? Vamos lá. Vou te contar. Por onde? Calma aí, mas por onde vocês vão passar e voltar? A gente vai pela praia, a gente vai ali pela praia ali, aí depois de voltar, eu vou ver com ele, tá ligado? Se a gente ver o melhor lado. Então, a gente vai ver. Se a gente ver o B por aqui na praia aqui, a gente se pá, volta pelo meio e já cai aqui, tá ligado? Ou a gente volta lá, pelo outro lado lá. Pode crer? De boa, de boa. De boa, 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 de boa. Eu vou levar devagar, cê sabe, né? Vambora, vambora, gás. Ah, pra comprar preço de custo? Não, eu vou comprar com ele, filho. A preço de custo eu vou dar uma ajudada, mano. Não vai sair de graça, né? Porque eu vou ter que dar uma fuga se tiver os caras, mano. Deixa eu ir aqui, porque aqui eu vou limpando lá na frente pra eles. Eu não sei se eles vão descer ou se eles vão subir. Ah, eles vão subir, mano. Ah, tá, velho. Falou que era pela praia, tiozão. Tranquilamente. Vamos limpar aqui pra eles aqui, gás. Pra eles poderem ir tranquilo lá pro local. E aí a gente vai ter aquele descontinho, mano. E ainda tem que vender os meus, que tá ali. Cês falaram pra mim poder vender na rua, né, mano. Mano, eu vou dar o papo pra cês, mano. Não vale eu vender, não, mano. Cês tá ligado que aquilo ali... Mano, é o único cara que eu tentar, eu vou tomar um, velho. Eu já fiz esse teste, vocês sabem, mano. Eu já fiz esse teste. É só cês verem o vídeo anterior. Se é novo aqui, os caras sabem que eu já fiz isso. Dá uma conferida aí que cês vão ver, mano. Deixa eu fazer o trajetinho aqui. Tá tudo limpo, de boa. Mano, aquilo ali era caminhão de exército, tá ligado? Caminhão de exército. Caminhão de exército. Safe, mano, aquilo ali. Eu só tenho que confirmar se é exército mesmo. Eu vou passar devagarzinho aqui. Só pra me confirmar se é exército que tá ali dentro. Caminhão de exército, mano. Ups, agora eu não sei. Vamos pra onde que ele vai passar. Passou direto. Deixa eu falar com eles aqui. Olha o tanto que eu já passei já, só com a XT, mano. Os caras nem aqui entrou ainda, hein. Eles vão ter que passar por aqui. Pera aí, porra. Ô, eu não sei não, mas eu acho que eu vi um caminhão de exército indo pra lá, cara. Só que só tinha um cara. Agora eu não sei se, tá ligado? Se é os caras mesmo. Eu vou esperar o coisa passar na frente. Eu vou indo na frente aqui, qualquer coisa eu dou um toque lá nele, lá, velho. Fala com ele aí. Tá bom. Já avisei ali. Ó, o caminhão voltando. É esse caminhão aqui, ó. É ele mesmo aí, ó. Caralho, tinta, porra. Era aquele caminhão lá. Eu acho que não é nada não, velho. Aquele caminhão lá, hein. De boa, de boa. Vambora. Ele viu o caminhão do exército, mano. Vambora, vambora. Vamos dar aquela empinadinha aqui. A empinadinha é boa, hein. A empinadinha é boa, hein, mano. Tá, aqui a gente já não entra mais, mano. Aqui, né, não é pra ele tá aqui, eu acho, velho. Não sei onde que é a divisa. Acho que é aqui a divisa, né. Essa placa aqui. Tá de boa. Não tem mais como... A polícia tá aqui. Ó, não é que tão descendo aqui, ó. Ué, ué, por que eles tão descendo aqui? É aqui que eles compram? Eu nem vou, não, velho. Eu não sei. Não me informaram nada. Então, a coisa é que ele tem meu número, ele vai falar. Ó, é caminhão do exército mesmo, mano. Essa porra, ó. Vai passar um pro lado, o outro passou pro outro. Vai, tia. Passa aí, porra. Vai, caralho. E aquele caminhão ali, mano? É alguma coisa? Não sei se eu tenho aquele caminhão dali, não tava com uma roda de frente, ele não era pra vir pra cá, não, tá ligado? Então, tá estranho, velho. Aquele caminhão foi e voltou. Entra ali naquela estrada ali, fica naquela estrada ali. Aquela que o caminhão desceu? Isso. Não, é, que o caminhão desceu. Fica, sei lá, não sei se tiver alguma Gol, Pro, qualquer coisa aí, ó. Talvez na caminhonete dele deve ter. Tu finge que tá tirando fora de paisagem, qualquer coisa, é, polícia brotar. Mas tu manda uma mensagem. Eu vou seguir um pouquinho mais adiante pra ver se tá tudo bem. De boa, de boa. Eu vou ficar de binóculo ali dando uma olhada. Isso. Tranquilo, vai lá. É estranho mesmo aquele caminhãozão, velho, de coisa. Deixa eu descer aqui. Deixa eu ficar aqui, ó. Vou dar um miguezinho. Deixa eu dar um miguezinho. Fingir que eu tô olhando a paisagem aqui. Ah, como é bonito, velho, as praias. Olha só, essa pedra dentro dessa água. Hum, será que ela tá molhada? Ou tem conchas em volta dela protegendo-a? Ninguém sabe. E aquele negócio ali no meio, ali, vermelho? Alguém sabe pra que que serve aquilo ali? Aquilo ali ninguém sabe. Mas se você puxar, seca o rio. Seca a praia. Aquilo ali é tipo um desentupidor, tá ligado? Ou um negócio pra tampar e acumular água na pia. Tu tirou, a água vai baixar tudo. E aí você vai conseguir ver aquela pedra. Por isso que ela tá ali, ó. Você acha que essa pedra apareceu do nada? Pando de leigo do caralho mesmo, né, velho? A bonita aqui, ó. Esse cacto azul aqui, ó. Gostei. Gostei do cactozinho, mano. Tranquilamente. Olha aquele naviozão lá, hein. Um dia eu vou comprar um desse, hein, mano. Deixa só o... Deixa só na virada do ano eu ganho na Mega Senna pra você ver, mano. Eu acho que dá pra ele dar uma parcelada, né, mano. Ganhando a Mega Senna, dá pra dar uma parcelada no navio desse. É, até agora tá de boa. Até agora tá de boa. Eu não vejo nenhum probleminha, não, mano. Eu acho que tá tranquilo, né, mano. Deixa eu guardar aqui o binóculo. Acho que tá tudo tranquilo, né, mano. Colou nada não, ele? É. Ele tá chegando lá já no banco lá. Pra ver se os caras tá lá. Pode crer, pode crer. Você vai querer quantos lá? Eu vou ver com ele aí. Deixei ele trazer a carga dele aí. Que eu compro dele lá depois. É que eu tenho ainda. Eu vou comprar 150kg. Vai dar 300 peças. Caralho. Só que eu tô com medo, velho, de transportar isso. Tá indo errado. Aí é foda, hein, mano. Mas nós tá aí. Se quiser o transporte seguro. Vai dar uma mão. Eu encomendei um barco aí pra nós fazer umas entregas por barco, mas... É, barco é o nosso, mano. Barco é... Barco é bem mais fácil. Tu pega lá, tá ligado? E vem pelo barquinho e vai lá direto na praia. Tchuf, já era, mano. Se bobear, dependendo, dá pra você chegar até onde você quer, velho. Já quer mesmo, hein, galera. O cara pega o barco aqui, ó. Passa aqui. Passa dentro aqui, ó. Mano, os caras lá não falam. Já tranquilo, mano. Onde que tá a favela? Ou ele pode continuar e entra por aqui, ó. Olha onde que pode chegar com esse barco. Até aqui, mano. E olha onde que tá a favela. Olha a distância. Esses caras não tem ideia que dá pra fazer isso, mano. Olha aqui o espalho de barco. É, então, mano. Aí eu já não sei, mano. Pode dar um papo aqui. Eu tava olhando o meu minimapo aqui, né, de turismo. A gente dá um papo. Barco é a melhor opção, hein. Tem uma rota que tá buzinando lá. Acho que é pra você ir, mano. Tem que ver o que que deu, né? Eita porra! Carai! Isso foi só pra mim? Minha mãe do céu, velho! Puta que pariu! Nossa senhora, velho! Agora ele vai ter que comprar um barco. Carai, velho! Você descobriu que ele fez alguma coisa, mano? Não, velho. Tem um exército pra cá, filho. Puta que pariu, mano. Que pariu, mano. O cara tá bem ali, mano? Tá ouvindo aí, eu? Não sei. Porra, não tem como descer lá, velho. Como é que eu vou descer lá, mano? Não tem como é pra eu subir? Primeiro a minha segurança também, né, tio? Nossa, deu muito ruim, velho. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Quero ajudar o cara, né, mano? Putz, eu acho que deu muito ruim. O cara não tá respondendo, mano. Eu vou sujar meu tênis. Putz, puta que pariu, mano. Tira ele, tira ele. Vamos tentar achar, não dá pra você subir aí, velho. Calma aí, vem por aqui, ó. Aqui é raso, aqui é raso, vem. Aí não dá pra você subir, não, filho. Dá pra subir com ele aqui, ó. Pega ele, pega ele. Vem pra cá, vem pra cá. Nossa senhora, velho. Dá pra subir aqui. Tá pesado, velho. Nossa, que vacilo, velho. Meu cara tá trancado. Aqui você vai ter que... Aê. Nossa, tem que ter força na perna aí, mano. É, calma aí. Pula na água, na água ou dá uma amortecia. Aê. Ai, ai. Nossa. E aí, e aí, e aí. Mano, esse cara... Calma aí, velho. Agora tem que ver como é que vai passar aqui, mano. O que que aconteceu ali, velho? O, o, o meu, o Duke, ele não reage muito bem na terra. E eu tava muito acelerado, porque eu acho que tá tendo uma operação lá. Tá tendo o que lá? Correndo, filho. Os caras me ameaçaram de... Ah, tá tendo operação lá do Exército. Isso. Aí eu vim correndo pra avisar vocês. Pode crer, pô. Você não poderia dar B.O. até pros dois, tá ligado? Putz, agora como é que a gente vai subir aqui, mano? Só pra dar um toque. Ali, tem que subir pra ali mesmo, filho. Tem que já... Pra lá tem... Pra lá ou pra cá tem... Tem borda. Tem que ser por aqui, ó. O negócio é tirar o carro. Aqui, ó. Fica aí, fica. Seu carro ainda anda lá, mano? Cê acha que anda... Eu acho que anda aquele carro lá, mas aqui não tem como tirar dali, não, velho. Não, vai ter que pegar na punha mesmo, filho. Ô, vem cá. Acho que eu sei onde que a gente pode subir. Eu já sei, já sei. Por aqui mesmo, cheguei. A gente tem que tirar o carro dele. Tem que tirar o carro dele de lá. Como é que vai tirar, velho? Ah, vai andando off-road, filho. Até chama a superfície. Dá pra dar sim, dá sim. Aqui, ó. Cheguei. O carro não molhou o motor, não. Aqui, ó. Dá pra subir por ele por aqui, ó. Dá pra subir um pouquinho. Aí deixa aqui no barro aqui e chama um guincho, filho. Que o guincho puxa. Só não sei se o guincho vai conseguir ficar nessa parada ingrime aqui, velho. Ele vai vir aqui, mano. Ele vai tentar dar arrancada. Acho que ele não sobe aqui, não, hein. É off-road, né, mano? Deixa eles lá, filho. Putz, grila, mano. Nossa, tá descendo, filho. Tenta pegar mais embalo. Tenta pegar mais embalo. Acho que vai. Você acha? Acho que vai. Mas cuidado molhar o motor, filho. Senão já era. Já tá em fumação, né, já. Minha mãe do céu. Outro gole de água, hein, velho. Caralho, que bagunça do desgrama, velho. Dá pra até ir mais pra trás aí, se quiser, hein. Tem bastante terra aí, ó. Aê, agora tenta. Morreu? Não, 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 não. Vou consertar um pouco. Vou pegar um kit de reparo lá. Morreu o carro? Morreu. Morreu. Vou pagar um kit de reparo pra ele. Vamos ver se consigo dar uma olhada. Que pariu. Acho que queimou as velhas lá na água. Eu tô vendo essa fumaça lá, mano. Meu pai do céu. Melhor chamar o mecânico não, mano. Ele falou que mexe com o mecânico. Caralho, mas esse cara é tudo, porra. É, só queria que eu fosse médico agora. Ai, minhas costas. Caralho, mas foi foda, mano. Olha a altura que você caiu, velho. Vou dar uma deitada enquanto isso. Minha mãe do céu. Esse carro bonito aí, filho. O cara tá flutuando na pedra, porra. Vamos esperar um tempinho aqui, né, guys? Vamos ver o que vai dar isso aqui, né? Vem com os caras até aqui. Tá tendo uma operação lá na parada. Não tem como ir pra lá. Então, vamos ver esse showzinho aqui. Ah, deixa eu sentar aqui na pedrinha aqui. Vamos dar uma olhada, né, mano? Caralho, que merda esse cara fez, velho. Foi muito engraçado, velho. A queda desse carro, velho. Que Deus, né? Eita, porra! Caralho! Isso foi só pra mim? Lá, vem o outro lado descendo lá com as peças. Já foi lá na cidade e comprou, ó. Vamos ver de perto isso aí, mano. Eu só quero ver. Mano, eu vou ver de binóculo, mano. Eu vou ver de binóculo, tio. Aqui não tem essa, não. Eu vou ficar só daqui olhando, ó. Ele vai ali de boa. Eu não vou fazer o que lá? Eu não sei mecânica, mano. Eu não estudei mecânica. Ele tá ali, descendo ali igual um garfanhoto. Tá vindo igual um leopardo atrás de sua presa. Vem devagarzinho pra não tomar um rola. É isso aí, mano. Aprende assim, é isso. Vai correndo aí que sai que se tênis bom aí, seu. Ah, ele tá vindo aqui, mano. Vou ficar daqui só observando. Não tinha... O cara lá não tinha as peças completas pra consertar o carro. Nossa, seu. Não, mas calma aí. Ele tinha uns kits de reparo lá que são um pouco piores. Aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou tentar ver se eu consigo reparar ali. A gente vai ter que beirar a costa. Acho que ele não vai subir isso aqui, tipo... Mano, não tem como beirar a costa com esse carro, não, velho. Eu acho melhor você chamar um guincho, mano. Como que um guincho pega isso aqui? Ah, um guincho de helicóptero, mano. Sei lá, um guincho gigante. Ah, meu pai. Pera aí, vamos... Deixa eles tentarem, mano. Eu tenho certeza que isso aí vai dar muito errado, mano. É que tá ligado. É ali, ó. Naquele nível que tá ali, tá de boa. Olha o tamanho daquela roda, não é? Dá pra eles andar, mano. Não vou perder essa... Essa manutenção, não, tio. Vamos dar umas olhadas na manutenção que esses caras vão fazer, mano. Olha a fumaceira que tá ali, mano. Dá pra ver que tá queimando o bicho por cima, velho. E eu não sei por quê. Porque a água nem chegou. Olha lá. Olha onde tá o nível da água ali, ó. A lâmina da água. Tá um pouquinho acima da metade do pneu, velho. Nem chegou no motor. Tá safe do safe. Eles estão olhando pro motor, não sabem o que faz, ó. Aparentemente, é um que comprou o diploma de mecânico falso. Pra falar que sabe consertar alguma coisa. Ah, caralho, velho. Eu não sabia que ia dar tanta merda só em um vídeo, velho. Não é isso? Olha o outro subindo do carro quente. Pra queimar o pé e a mão. Isso aí. Tá fazendo certinho, irmão. Acho que eles vão tirar o capu. A estratégia de mecânica. Eles vão tirar o capu e deixar o carro mais leve, ó. É, rapaz. Só tô sentindo a estratégia deles, mano. Tá mexendo a roda de boa. Já deu aquela quicada no carro. Né, mano. Ele tá ali olhando pra cá. Tá achando que eu vou descer pra ajudar. Eu não tenho nem ideia do que eu faço aí com esse carro. Né, galera. Eu vou ver que vai dar isso aqui, velho. Assim que eles resolveram que eu falo com esse carro, eu volto, mano. Porque se não, eu vou ficar aqui falando. Ah, agora sim. Aí, ó. Tá metendo a solda na roda. Ele descobriu ali, ó. É a suspensão que ficou ruim. Provavelmente foi na tentativa de subir, ó. Já deu aquela soldadinha. Vai soldar ali do lado também. Inteligente ele. Usando solda dentro da água. Acho que, né. Pode dar um probleminha. Mas ele tá de tênis. Tá de tênis. Tênis de borracha. Que não dá sol. Não dá nada, tio. Ó. Experiência. Ó. Jogou no chão. Poluindo o mar. Aí, eu já digo. Eu disse que denúncia já, ó. Ó. Chama o Ibama. Ixi, a área engoliu a parada, mano. Mas acho que eu vou lá dar uma bizoiada mais de perto, hein, velho. Que eu tô achando que esses caras não vão acabar nunca com isso aí, mano. E aí, conseguiram achar o problema aí? Eu achei, tio. O problema é que vai demorar um... Demorar um tantinho, assim. Pode crer, mano. Cuidado de tomar choque aí, hein, porra. Tá na água aí, mano. Deixa de pé. Você não deixa esse negócio cair, não. Não dá, mano. Cuidado aí também. Se os Ibama estiverem por aí, se sujando a água. Beleza. Então eles resolveram empurrar o carro pra subir esse morro. Se o motor não conseguir, imagina esse cidadão aqui atrás, irmão. Você tá ligado que você não vai conseguir subir com isso aí, né? Eita, porra. Eu não quero subir, não. Só quero só... Tentar chegar um pouquinho pra cima. Tirar da água, né? Tirar da água. Acho que já tá bom aí, mano. Acho que aí dá pra você mexer. Só chegar um pouquinho mais pra cá. E vai virar o carro. Virar, acabou. Virar o carro, acabou o motor, hein? Aí. Porra. Aí foi inteligente, hein? Aí ganhou nota 10, hein? Não, seu inteligente não. Trinou. De pôr essa merda toda aí. Ah, você já perdeu só a portinha, mano. Só de boa. Melhor do que nada, irmão. Não sei que sabe, mano. Acho que... Acho que sair daqui não sai mais não. Acho que aqui é a casa dele, hein? Roubar eles não vai. Bom, ficou dia. O cara conseguiu pegar lá o Repare Kit, guys. Vocês vão dar uma empurradinha ali no carro, né? Eles não são bestas. Eu tô descendo devagar assim pra não tomar o rola. Aí, de boa. Vamos ver o que eles vão fazer com esse carro, mano. Eu tô muito curioso, velho. Eles não vão conseguir rampar-me de novo com esse carro aqui. Ele não vai subir. Oh! Esse! Agora esse carro sai daqui, mano. Como é que vocês vão sair daqui? Eu vou reparar meu carro ali. Você vai no meu carro. Eu vou tentar ver o que eu consigo com ele aqui em volta. Qualquer coisa eu pago. Mas pra cá não vai ter nada não, mano. Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu vou dar uma olhada lá. Pra cá? Deixa eu ver se ele consegue vir pra cá, guys. É, tá tudo água aqui, mano. O carro passa ali de boa. É que a altura da roda ele permite. Ai, caralho. Nossa, deu uma caída. Ele consegue entrar aqui, ó. Nessa prainha. Olha só o outro ali doido, nadando ali. Conheço doido, velho. Oxi. Deixa eu falar pra eles que dá pra sair. Dá pra sair, dá pra sair, dá pra sair. Dá pra sair, dá pra sair. Não, ali pra outro lado também tem areia ali, pô. É, não. Pra direita aqui é melhor. Pra direita aqui é melhor. Entra aí, que eu vou te guiar aí, ó. Entra aí. Beleza, beleza. Aqui tá de boa. Esse lado aqui. Entra aí, entra aí. Entra na traseira aí. Eu vou, eu vou pegar o carro dele. Não, mas a gente vai voltar aqui. Eu tenho minha moto também, pô. É só pra tirar o carro daqui. Daí, dá uma rézinha aí. Abriu os vidros aqui pra ficar de olho na... Não, pode ir de boa. Rádio de bosta tá olhando. Só ir reto aí. Mas vai devagarzinho, pô. Não, é trago no motor, pô. Entrou água, já era. Aí, vai encostando no máximo aí, mano. Será que eu consigo subir essa pedrinha daqui, ó? Não, é melhor passar perto. Não precisa de subir não, não. Senão você vai deitar o outro lado. Aí, vai. Pode ir pela esquerdinha aqui agora. Dá pra ir de boa. Agora você pode... Aí, entra aí na prainha. Cuidado, devagar, mano. Devagar. Vai pra direita aí, vai pra direita. Vai pela direita aí. No cantinho você vai. Aí, vai indo. Vai, vai. Vai virar aí na esquerdinha aí agora. Isso, não pode parar mais não. Tá na água. Senão, se você parar o motor, já era. Vai engolir água. Vai. Vai ter que parar devagarzinho aí. Isso, garoto. Nossa, eu pensei que você tinha morrido o carro. Isso, vira à esquerda agora. De boa, mano. Olha aí a prainha aqui. Morreu. Mentira. Não faz isso não, mano. A gente tá aqui do lado da água, pô. Da prainha. Aí, ó. GG, fi. Aí, saiu, mano. Glória, glória, glória. Agora você tem que saber se o carro passa naquele buraco ali na frente. Ah, não. Agora aqui ele é morto. Mas eu tô ligado por aí aqui, ó. Dá pra subir. Acho que é. Não dá, não. Acho que ele dá muito íngreme. Dá, não. Dá, não. Não dá, não dá, não. Não dá por aqui, ó. Caralho, deu pra salvar o carro ainda, mano. Que isso. GG. Deixa eu botar o cinto, viu? Deixa eu botar o cinto aqui. Ih, aqui não vai dar, não, hein, mano. Ah, dá, 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 dá. Tá, tem estrada aí. Estrada, estrada. Top aí, mano. Salvou o carro, fi. Ah, boa, boa. Caralho. Agora sim, mano. Aí, deu certinho. Ripeu mais toque agora, hein, mano. Deu mais trabalho arrumar o carro do que pegar as drogas, hein. Ah, mesmo, mano. Esse, esse, essa parada aí deu muito errado, velho. Isso é o mais prejuízo do que tudo. Aí, conseguimos tirar o carro dentro da água, velho. Nossa. Aí, o que que vocês vão fazer? Voltar pra cidade? Que acho que hoje não é o dia de vocês, mano. É, porque os, os caras lá da Colômbia lá me viram e me reconheceram, né. Aí, eles me falaram que o exército foi lá. Fez a operação, eles conseguiram fugir. Agora, eles vão revidar. Ixi. Tá melhor a gente nem ficar perto, fi. Eu não sei porque, se a gente tá com o dia no sujo, não é melhor ir pela beirada ou pelo off-road, entende? Ah, eu acho que dá pra ir de boa, mano. Dá pra gente ir... Eu tenho um caminho bom, velho. Meu caminho nunca, nunca falha, não. A areia bate aqui, ó. Ela meio que parece que tá cinza, mano. Depois ela vai ficando meio que verde. Eu não sei o que que é essas quinta guástica, esses porra desses mecânicos. que a moto fica passando, velho. Olha só, a moto, depois do nada, ela fica verde, mano. Deixa eu limpar aqui. Faz assim, ó. Como você é mais rápido nesse carro aí, tá mais acostumado. Cara, vai nele. Tem um cofre ali, velho. Depois você dá fogo. Eu fico padrasto nesse carro aqui, que ele é mais lento mesmo. Tranquilo, tranquilo. Se encontra a mão aí. Olha lá, no mesmo lugar da gente saiu, não? É, lá na casa, lá. Deixa eu ir na frente aqui, esticando. Caralho, tem 16 PM, guys. Puta que pariu. Tem 16 policial no servidor, mano. Nossa, eu vou ter que chamar atenção pra mim, velho. Aqui vai... Seis dentro que vai ter um. 16? Eu duvido que não vai ter um, mano. Eu vou sentar o pé aqui e chamar atenção pra mim. Eu vou e volto, tá ligado? Eu fico indo e voltando até dar tempo dos caras chegarem em mim. Porque a minha moto é muito rápida. Tranquilamente. Cortando o caminho aqui. Ó, o caminhãozinho. Acho que caminhãozinho é... Não é coisa não. É estranho, né? Caminhãozinho vai e volta ali. Pô, guys. Eu tinha um planejamento de ir com o cara ali, mas... Deu um incêndio, né, velho? Não tive o que fazer. É RP, né, filho? RP é isso, mano. Acontece umas paradas, nada a ver, mano. Do nada, tá ligado? Deixa eu ir voltando assim. Nenhuma polícia ainda. Ainda tô me arriscando pra caralho aqui, hein, velho? E mesmo assim eu não vou conseguir comprar minha parada. Mas depois eu consigo pegar, velho. Um preço bom por ele. Eles me viram subindo aqui. Me viu, me viu. Olha lá, tá subindo lá atrás, lá de boa. Vamos continuar aqui. Esse caminho meu aqui, vocês estão ligados, filho. Nunca dá ruim, não, velho. Aqui é sempre GG, mano. É o caminho da alegria. Ih, tem uma casa aqui agora, hein, mano? Caralho, o cara foi ninja, hein? Fazer uma casa aqui, hein? Caralho, é casarão da porra, velho. Um porra. Quase que eu vou pedaleu. Eu vou olhar pro retrovisor ali, já era, mano. Vou voltar de boa. Eita, nós. Tirar um pouquinho o pé aqui. Com 16 policial, guys. Fica difícil lá na favela, porque os caras podem já estar lá, né, mano? Então, o que eu vou fazer? Eu vou... Deixa eu ver se os caras já estão... Ah, os caras já estão ligados pra onde a gente tem que ir aqui agora, né? E já reconheceram onde tem que ir. Ah, já sei o que eu vou fazer, mano. Já sei o que eu vou fazer. Eu vou aqui por cima aqui. E vou parar lá naquela partezinha, lá de cima. Aqui, ó. Vou ficar naquela partezinha que dá pra ver a favela, tá ligado? Por aqui que a gente tem que ir. A gente vai por aqui de boa e vai reto ali naquela estradinha de barro. Olha o carrinho que eu queria comprar aí, ó. Tizão ali no vende. Tranquilamente, tudo limpo. Tá safe, hein? Eu acho que dá pra... Tranquilamente, aí chegaram aí. Aí, avisei ele que tá limpo aqui em cima. Ah, deu uma escolta boa, hein, mano. Foi uma escoltinha boa aí. Só que a execução, o plano foi aí. Foi pro lado abaixo, mas tá de boa, mano. Vamos continuar aí. Deixa eu descer lá agora. Vou por aqui mesmo. Tá mais perto, próximo. Aí, entramos aqui na ruazinha. Safe do safe. Tá limpo lá em cima, lá. Já vi lá, já. Vou mostrar ali que não... Aonde? Lá de limpo. Aí, isso também tá ali que tá aberto? Tá destrancado, tá destrancado? Não, não, tá tranquilo. Mas eu fui lá de cima, lá não vi ninguém, não. Deixa eu dar uma olhada aqui na frente aqui, calma aí. É dentro da casa. Porra! Susto do caralho, velho. L6, a moto aí, viado? Essa moto é minha, mano. Qual o seu boda, rapaz? Tá, tá. Tá suave, tá suave. Caralho, geleia agora, hein, mano. Porra! Um cara do nada de AK na mão, velho. Mas eles estão pedindo desculpas aí pela tua... Não, tá de boa, tá de boa, mano. ...pensado aí, mano. É, tentamos, né, mano? Mas deu ruim, às vezes dá ruim mesmo. Depois qualquer coisa aí... Depois que você for quiser pegar, você me dá um toque aqui. Beleza, mano. Demorou? Valeu aí, velho. Demorou? Preciso de mais alguma coisa aí, tá? Nada, nada, nada. Só isso aí, mesmo. Tô com aquele pendrive lá, se você quiser. Não, não, tô suave. Então demorou então. Se eu for assaltar uma joalheria ou algo tipo assim, eu te dou um alô. Pode crer. Demorou, é nóis. Demorou, tamo junto aí. Falou. Falou. Vambora, guys. Na real, vou tirar essa camisa. Parece que alguém já me viu com ela, né, velho? Vambora, vambora. Ah, não deu muitas certas coisas hoje. Mas eu acho que foi de uma boa. Vamos voltar para a City e tentar pegar algum trouxa. Eu quero tentar comprar meu carro, mano. Porra, tô vendo que esse dinheiro parado aqui, do nada, somos dinheiro que eu nem sei, mano. Tá ligado? Eu tinha um 589, mano. Do nada o dinheiro tá caindo, tá ligado? Eu não sei o que que é, velho. Não sei se isso é imposto sobre imposto, tá ligado, mano? É umas paradas meio doidas, velho. Deixa eu ir ali, velho. Ih, eu deveria ter pego dinheiro no banco, hein? Não vai dar mais tempo. O banco fecha. Às 16 horas. Acabou de dar 16 horas lá embaixo. Vai dar agora, né? Vou só botar a camisa do Grêmio aqui, mano. A do Grêmio eu não usei ainda, não. A do Cruzeiro, gente, eu já usei, mano? A do Cruzeiro eu acho que eu não usei, não, mano. Eu não sei se... Se ela caiu lá no... Lá no guarda-roupa. Deve tá caído lá no guarda-roupa. Deixa eu ver aqui. Eita! Que porra é essa, caralho? Oxi! Isso é hacker, isso é hacker. Não tem como, não, guys. Isso é hacker, ó. Isso é coisa de hacker. Se eu explodir, você já sabe que não vale, né, mano? Que isso é coisa de hacker. Não é bomba, velho. A gente pode conferir, tá ligado? Porque se for hacker, não tem nada a ver, né, mano? Com nós. O RP não vai funcionar, tá ligado? Mas foi estranho esses barulhos de explosão, hein? Não fiquei sabendo que aqui tem granada, não. Posso dar uma conferida aqui, calma. Deixa eu perguntei ali no ilegal se alguém se vem de granada ou lança míssil. Porra, achei que era alguém, mano. O cara tá de... No carrinho massa ali, velho. Caralho, aquelas explosões foram muito estranhas, tá ligado? Mas eu acho que... Sei lá, mas se for hacker, isso não foi, velho. Mas foi estranho, velho. Foi estranho essas explosões, velho. Caralho, que susto do caramba, velho. Tudo dando errado, tio. Você é doido? Tá mecânico, irmão? Oi? Você é mecânico? Não, tô aqui só pra arrumar, velho. Ué, mas... É pra... É pra arrumar... É pra arrumar... É pra arrumar isso aí, mano. Não é aqui, não? Você é mecânico? Não, não sou mecânico. Então, pra arrumar, tiozão. É mecânico que arruma isso aí, mano. Tá metendo louco aí, hein? Cara, não é mecânico que tá arrumando o próprio carro, tio? Que porra é essa? Cadê esse cara, velho? E só se o mecânico não tiver ali, né? Você tem que falar com ele aí. Ele já tá chegando aí, já. Ele falou que já tá chegando aí. Ah, tá beleza. É porque sou novo na cidade, não sei como funciona. Pode crer, mano. Você é doido naquele carro ali de trás, mano? Só não, só não. Só disso. Pode crer, pode crer. Interessante aquele carro parado ali. Não vejo ninguém nem, né? Muito interessante aquele carro ali, velho. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Só um segundinho. Ô, irmão, tá dormindo aí dentro aí? Eu acho que o cara desmaiou ali dentro ali, mano. Vamos tentar abrir ele e ver se o cara tá ali dentro. Calma aí. Deixa eu ver. Vou meter aquele miguel, né, mano? Eu acho que o cara desmaiou aqui, mano. Ô, irmão, você tá aí, velho? Ô. Ih, rapaz, o cara não tá aqui, não. Eu senti o que foi o cara aqui, velho. O cara falou comigo. Ó, rapaziada. Alguém viu o mecânico aí? Tá, daqui a pouco ele tá chegando aí, mano. Ele falou, velho. Ah, tranquilo, esperar então. Caramba, sei que o cara tava aqui, mano. Deixa eu fechar o carro do cara. E tá aberto? Ele deixou o carro aberto. Ah, ele deixou o carro aberto aí. Nem vi ele saindo, mano. Eu tava aí falando com ele. Ah, interessante isso aí, hein. Que interessante, mano. Caralho, aí. Motona, hein. Vê que é bom, mano. Que esteja igual essa moto aqui. Qual é essa moto aqui, sua? Essa aqui é a S1000. O BMW S1000. Caralho. Linda, hein. Essa moto é top pra caralho. Pega quanto na reta, mano? Essa moto aí. Tá chegando, é melhor mexer um pouquinho nela. Um milhão? Não, eu mexer um pouquinho. Coloquei umas pecinhas aqui a mais e tá pegando 330, pra um pouquinho mais. Caralho. Isso que é a moto, tio. Vou tentar meter o louco naquela ali ver quanto que ela vai chegar também com tudo, mano. Quanto que ela ali tá pegando? Sem nada, sem nada. Tá quase chegando a 310, velho. Caralho. Tá boa, tá boa. Tá boa, tá boa. Quanto você pegou na sua XTI? XTI, mano. Tava na promoção lá. Foi quase 700 mil, velho. 700? Que isso. É porque ela é modificada, pô. Ela veio de longe, né, mano? Ah, sim, tô ligado. Ela é impactada, né? É, botaram dois motores ali nela, velho. Ela tá um pouco mais rápida. Diferenciada, né? Mas eu tô esperando ser mecânico aí, mano. O cara trabalha, mas não trabalha, velho. O que vocês fazem aí, mano? Que sacanagem. O que vocês fazem aí? Ah, porque eu tô desempregado. Desempregado, mas tá com dinheiro? Tá bom, mano. É, eu tô tentando um pouco, mas tem que andar com essa moto. E você, irmão? Então, eu tô desempregado, mas acho que eu trabalho de taxista, né? Ah, o cara ali, ó. Acho que voltou do desmaio aqui. Cadê? Cadê? Ah, o serenodão do carro. Merda! Desgramado, voltou! Não, aquele ali é o mecânico, não, velho. Tá com umas martelos ali do lado. Acho que é, é mecânico. É, ele tá ali na porta ali, ó. Ele deve ter saído da porta ali. É, mecânico, mecânico. Mas cadê o irmão? Tá aí? E aí? Ainda bem que eu fui o primeiro a chegar, velho. Ah, ô, sem, mas o mecânico parece não tá trabalhando. O cara tá ali, é daqui a pouco ele... É, não. Tá todo mundo esperando o... Cadê o carro que tava aqui, mano? O cara pegou o carro? Não, pô. Uixi. Caralho. É que aqui tem uma garagem mecânica. Será que você entende? Ah, sim. Pô, mas esse mecânico do caramba aí, mano. O bicho tá parado ali, velho. Aquele ali... É, então. Ele pode ter guardado o carro, não sei o que. O que você tá fazendo ali, né? Sorte dele, mano. Tinha um cara passando aqui e falou que ia roubar aquele carro. Ainda bem que ele guardou. Vamos resolver isso aqui, vamos resolver isso aqui. Eita porra. Eita porra. Vai lá, tiozão. Resolve lá, tiozão. O tiozão viu aqui, mentiu. Deixa ele resolver do jeito dele lá, né? Tem nada a ver. Porra, aquele carro ali tava... Ia ser caro se desse um jeito, né? Uhum. Mas será quando aquele ali vale pra... Ah, no mínimo, no mínimo, uns 200 mil, velho. Tá porra. Eita porra. Eita porra. Tira o T aí, mano. Ih, valor, valor, rapido. Tô vazando. Vai dar ruim pra esse lado depois. Opa, amigo. Tá vindo agora? Puta que pariu, velho. Meia hora. Meia hora pra ver o robô, velho. Porra, eu quero um mecânico de verdade. Caramba, velho. Eles tão conseguindo o meu... Ah, agora sim, agora sim. Deixa eu pôr a pastilha. Desculpa aí a demora. Então, mano. Trouxe minha moto aí pra dar uma turbinada nela, velho. Isso é bom mesmo? O senhor quer colocar um turbo? Não, eu quero botar... O turbo já tem, já. Eu quero um... Um motorzinho e uma transmissão nela. Um motor e uma transmissão? Certo. O senhor pode estar me passando a chave dela aqui? Passo. Caraca, o tiroteio é esse, velho. Ixi. É, eu já que tá vendo isso. Tô fazendo uma lojinha aqui do lado. Deixa eu guardar e pegar. Tá tendo assalto aqui? Tá tendo assalto na cidade aí. Aqui perto. Caraca, acho que é esse banco aqui do lado, velho. Ah, não tomara que não. Vai ficar ali dentro. Ô, quer comprar não? Comprar o quê? Seu bebê. De repente. Depende de quanto. Não sei quanto vale isso. O senhor acompanha até lá dentro da oficina? Bora lá, bora lá. Eita, porra. Caraca, velho. Tá uma metralhadora sinistra lá, hein. Tá, deixa eu ficar aqui. Aqui dentro, velho. Que tiroteio é esse? Que tiroteio é esse? Então, deixa eu perguntar aí, mano. Quanto é que fica aí o motor e a transmissão? Me fala o valor aí. O senhor vai querer o motor e a transmissão que o senhor disse? Exatamente, exatamente. Ok, vou checar aqui o preço, certo? Tranquilo. Mas o senhor vai querer o motor e a transmissão na melhor que tem, na melhor peça? Exatamente, pô. Ah, a transmissão fica por 15 mil. A transmissão é 15 mil e o motor fica por 23, na mais top que tem. Meu caralho, 38 o pau. 38 o pau. E o que tem mais pra botar nela? Turbo o quê? Turbo já tá sim, turbo já tá. É, é só isso mesmo que tem. A transmissão e o motor. Demorou. O senhor vai querer colocar? Pode botar, pode botar aí. Aê, tomara que essa bichinha aí dá um jeito, mano. Você consegue dar um grau nela aí, pra ver se tá quebrada aí, só pra dar aquela consertada? Não, caralho. Óbvio, óbvio. Já vem a revisãozinha aqui. Dá a revisão aí. Aí, mano. Não, ia ficar por 38, mas eu vou fazer um descontinho. Eu vou fazer 35 o seu. Ah, e arredondou bem, hein? 35 é um valor. Valor bom aí, mano. É, rapaz. Bom, aproveita aí, cara. Desculpa aí pelos problemas aí que teve. Não, de boa. Valeu, valeu, irmão. Valeu. Agora foi. Caralho, agora vamos ver se essa bichinha pega mesmo na reta. Só que vocês não vão ver agora, né? Deixa aquele like, compartilha e o próximo vídeo a gente dá uma testada nessa moto aqui. Quero ver se realmente a bichinha tá rápida, hein? Valeu, falou e uma boa, um bom final de semana. Tchau. 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 Tchau.